Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu já quero falar de um novo teaser aí do Dono de Mostardão, né, que possivelmente tem relação com o próximo capítulo Olhem só, ele postou no Twitter o seguinte, ship it, só isso, né, ele colocou um emoji ali de mãozinhas e também emoji de olho, né E esse emoji aí de olhinho, né, todo mundo sabe, né, aquele famoso emoji, né, indicando aí alguma coisa E olhem só, pra quem não sabe, ship, o que ele escreveu, é exatamente o nome, né, de uma empresa, vou dizer assim Que já apareceu no mapa, né, aí na história do Fortnite, por exemplo, é o nome dessa empresa que aparece lá naqueles drones, né Eu não lembro agora o nome correto, mas enfim, né, dessas paradas que apareceram lá na nona temporada do primeiro capítulo Que ficavam sobrevoando certos locais do mapa, quando você destruía, né, ganhava loot E também não é só isso, é essa mesma empresa que fabrica as caixas, né, que apareceram aí no capítulo 2 Na segunda temporada, se eu não me engano, aquelas caixas de papelão, que também, né, foi um item lançado, né, apareceu no mapa também E aí tudo mais, então digamos que é uma empresa, né, que participou já aí de alguns itens, né, que chegaram logo na história do jogo Né, não sei se o Dono de Mostardão tá indicando, né, que vai voltar os drones ou vai voltar a caixa Mas enfim, alguma coisa relacionada com essa empresa, pelo jeito, vai aparecer no mapa da próxima temporada, né Ou se for um item, no caso, vai aparecer no jogo aí no capítulo 3 também E, manos, olhem só, né, já que eu falei do Dono de Mostardão, esse post aqui foi publicado no Reddit Que mostra todos os teasers, né, que o Mostardão colocou nas suas redes sociais Que chegaram, né, coisas no jogo, né, relacionadas com esses teasers Então, manos, tudo o que ele fala acaba chegando no jogo Esse cara é o Teaser Man, né, eu já falei pra vocês Antes dele nascer, ele já deu um teaser pra mãe dele que ele ia nascer, tá ligado Tudo o que ele fala significa alguma coisa Vocês estão vendo aí na tela, não vou, né, comentar um por um porque é muita coisa Mas geralmente tudo o que ele compartilha no Twitter, né, que é a principal rede que ele usa Aí pra se comunicar com a comunidade Acaba chegando no jogo E vocês lembram que eu tinha comentado que recentemente Ele gravou um vídeo mostrando no fundo, né, o capacete do Darth Vader E também um quadro aí do C3PO Então, manos, realmente, né, é uma grande possibilidade Que esses dois personagens, né, super importantes Principalmente o Darth Vader, aí, né, do Star Wars Cheguem no jogo na próxima temporada Não sei se vai ser no passo de batalha, alguma coisa assim Mas, né, tudo que o Dono de Monstardão compartilha, de fato Tem que prestar atenção E já puxando aqui o assunto que eu falei do Darth Vader Uma parada que eu achei bem interessante Foi esse post aqui publicado no Twitter Aí do leaker Chief Ako, acho que é assim que se fala Que ele comentou, né, a lista de desejos dele, basicamente Né, das skins do passo da próxima temporada Olha só, ele colocou, mano, seis skins Da que ele espera que fazem parte do passe, né, que ele acha que vão fazer parte do passe Uma delas é o Fundação Que eu já comentei, né, todo mundo tá esperando o Fundação já faz muito tempo Eu não sei se ele vai chegar no passe mesmo Né, outro palpite que eu já tinha comentado no vídeo de ontem, inclusive É que o Fundação, né, pode aparecer na loja Né, perto do evento final aqui do capítulo 2 O que também é uma possibilidade A segunda skin é o Jones Preso, né, que foi um teaser também do Mostardão, né Que vai chegar no estilo aí do Agente Jones Preso Não sei se é um estilo ou uma nova skin Mas quem sabe pode, né, ser uma skin do próximo passe Ele colocou também a Doutora Sloane de Inverno Que pra quem não sabe, ela apareceu numa pesquisa, né, que a Epic Games fez Então, que é essa aí que eu tô mostrando na tela para vocês É uma concept, aí da versão de inverno dela Só que eu acho, mano, que a Doutora Sloane Não vai fazer parte do próximo passe Apesar de ser uma personagem muito importante Ela apareceu no passe da temporada passada, tá ligado? Tipo, não faz muito tempo A Epic Games já repetiu, né, sim, skins de passe Por exemplo, o Bananão, né, apareceu já duas vezes Teve outras skins também Mas acho que, tipo, a Sloane apareceu na temporada 7 Aparecer agora já na primeira temporada do capítulo 3 Seria um pouco repetitiva, né Tipo, quase em sequência, vou dizer assim A quarta skin que ele colocou É uma skin de Cavaleiro Ou Cavaleira, né, progressivo Essa aqui é um pouco mais aleatória Que eu não concordo muito, né, pra ser sincero Eu curto muito skin de Cavaleiro e Cavaleira Mas já teve muitas skins assim no passe, né Não sei se vai fazer parte do próximo passe E por fim ele colocou, né, duas skins de parceria O Homem-Aranha e também o Darth Vader E, manos, como eu já falei, né O Homem-Aranha é muito provável que vai fazer parte do passe Ou ele vai ser lançado na loja logo em seguida Aí do lançamento da próxima temporada E o Darth Vader, né, como acabei de falar pra vocês Não é aleatória, né, que ele colocou aqui Afinal, né, apareceu aí no teaser do Dono de Mostardão e tudo mais Então vão ficar ligados, né Porque sim, possivelmente vai ter uma skin de parceria Pode ser o Homem-Aranha, pode ser o Darth Vader Pode ser outra skin Pode ser nenhuma delas também E já puxando aqui esse assunto de parceria ainda, né A coisa não para, não para Estamos na loucura aqui no final do capítulo É uma possível parceria, né, com Jojo's Bizarre Adventure Eu não tô zoando, tá Essa teoria vem sendo comentada, né Porque alguns dias atrás Teve, né, parceria aí com a marca de roupa Moncler E teve essa imagem anunciada pela Epic Manos, que pra quem não sabe Foi uma referência, né, ao Jojo's Bizarre Adventure Como dá pra ver, né, uma cena aí muito exata, tá ligado Uma clara referência, né, o pessoal já tinha percebido Só que não vi tanta gente, né, falar assim Dessa parceria, né O pessoal que é mais fã ali Tava comentando que sim, isso poderia acontecer E o meu palpite é que sim, né Isso realmente pode acontecer Porque eu não acho que a Epic Games Ia colocar uma referência tão clara assim Se não significaria alguma coisa, tá ligado Então esse aqui, né, outro palpite aí da comunidade De skins de parceria Que pode ser lançada na próxima temporada No caso aí de Jojo's Bizarre Adventure Bom, mas o meu palpite ainda É que no passe de batalha, no caso Vai ter Homem-Aranha Claro que não tem como ter tantas skins assim De parceria no passe, né De Jojo, do Homem-Aranha e do Darth Vader O meu palpite ainda fica no Homem-Aranha Mas fique ligado, né Porque esses outros personagens Essas outras parcerias Podem acabar chegando aí no capítulo 3 do Fortnite também Então comenta aí, né, a sua opinião Se você tá empolgado pro lançamento da próxima temporada Já tá chegando com tudo, né Se é louco, né O evento vai ser no sábado Lembrando mais uma vez 6 horas da tarde E no horário de Brasília Vai ter o evento final do capítulo E pra finalizar, mano Só comentando do trailer aí Completo do evento final Que eu tinha comentado Na que os leakers aí estavam falando Que iria ter um trailer completo, tá ligado Tipo, com mais duração e tudo mais Que iria ser anunciado hoje Inclusive, aparentemente Bom, pelo menos até o momento aqui da gravação Nada foi anunciado pela Epic E uma parada que o Licker Sharna comentou É o seguinte Que na opinião dele Não vai ter nenhum trailer longo pro evento, né Só que tipo assim, mano A galera já raipou isso aí Já tem gente comentando Inclusive, né Pessoas que já trabalharam em trailers pra Epic Falando que iria ter um trailer longo Agora o Sharna comentando ali Que na opinião dele Não vai ter nenhum trailer Que não é pra confiar Aí em comentários do Instagram, tá ligado Mas enfim, né Fiquem ligados Não sei se esse trailer vai ser cancelado pela Epic O que tudo indicava É que ele iria ser anunciado hoje Até o momento Pelo menos isso não aconteceu, né Pode ser hoje à noite, quem sabe Ou ainda pode ser amanhã ao longo da semana Mas enfim, né Fiquem ligados Claro, né Assim que o trailer oficial aí do evento final For anunciado Eu vou estar trazendo aqui pra vocês Na minha opinião Acho que não foi cancelado Só não vai ser anunciado hoje mesmo, tá? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixa nos comentários a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui O que você acha então Da possibilidade de Epic Fazer parceria aí com Jojo's Bizarre Adventure Se você acha que isso é impossível ou não Na minha opinião Eles colocaram uma clara referência, né Alguns dias atrás Eu não acho que foi por nada, né Acho que Epic Games sempre pensa Em alguma coisa assim, né Não acho que vai ser no próximo Paz de Batalha Eu ainda tô falando que vai ser O Homem-Aranha Vai ser o meu propite Mas enfim, né Fique ligado Muitas parceiras pelo jeito Estão chegando aí Muito em breve no jogo E se você gostou do vídeo, manos Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Também mande pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades Bem interessantes do game Então é isso, manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui! Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL